Boa tarde, boa tarde meus amigos, 16 horas e 23 minutos na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, cá estamos em Ponta Negra, eu vou passar aqui na beira-mar, não naquela beira-mar que geralmente a gente sempre passa, eu vou passar aqui numa outra parte da beira-mar, onde fica a parte de trás dos hotéis, hotéis, pousadas, a gente já fez esse vídeo por lá, há um tempo atrás, vamos fazer de novo, porque sempre tem gente vendo, sempre tem gente nova chegando, às vezes a pessoa não viu naquela época, mas pode assistir agora, passando aqui pelo Praia Mar Express, Praia Mar Express, dezembro tá chegando, Ulisses vai estar por aí, Ulisses e a Cris, aí eles vão vir visitar aqui o Vilar de novo, vai lá na outra feirinha, só passeando e gastando, não é isso, Ulisses, aqui o IAC, IAC Beach, Monta Negra tá ali, ó, o Morro do Careca, vamos dar um giro aqui nessa outra parte, já tá tarde, se não eu iria lá na Praia de Miami, então vou fazer esse vídeo por aqui, por agora, na Praia de Miami eu tenho que ir lá fazer uns exercícios, tem que fazer umas areias fofas lá, lá tem uma parte legal pra se caminhar na areia fofa, pra fazer um trote, aqui a rotatória, quem pega pro lado direito, pode estar indo pra Nova Panamirim, pras praias do Litoral Sul, Piungo, Tuveno, essa parte aqui, ó, a gente já fez, vamos poder de novo, aqui tem a Doce Portugal, aqui do meu lado direito, Badaria Mercado Hortifruti, e aqui ó, Rei do Caranguejo, pessoal, esse Rei do Caranguejo aqui do lado esquerdo tem um espaço, um terraço ali em cima, maravilhoso, muito show de bola pra se ficar lá em cima no alto, eu tive uma vez aqui, só vim uma vez, mas eu vou voltar, logo logo eu vou voltar aqui, aqui ó, essa descida pra praia, escadaria, vou pegar pro lado direito, tem várias descidas pra praia aqui, aquela outra parte lá, fica aqui pro lado direito, a gente sempre desce bem na beirinha da praia, ali embaixo, aqui não tem como descer, talvez com a engorda da praia, parece que tem aí o que fizeram pra engorda da praia, vai ter aí um caminho ali por baixo, uma rua, pra que se possa andar, então aqui, deixa eu ligar o GPS pra poder pegar o nome da rua, que eu não sei o nome dessa rua, hotel, pisato hotel, aqui do lado esquerdo, do lado direito é o visual, pisato e o visual, muitas, muitas das, de alguns hotéis aqui eram casas, casas grandes, mansões, virado aqui pro lado direito, a beira lá, aí o pessoal ajeitou ali mesmo, ó, o Garbus aqui na parte de cima, tem esse outro aqui que é o Blue Merlin, aí tinha uns ali pra baixo que, uns aqui eram caras, o pessoal foi aqui, ajeitou e fez um hotel aqui, ó, o King, era um terreno que o Pelé tinha aqui, que foi dado pro Pelé quando o Santos veio jogar, acho que depois dos anos 70, campeão do mundo, aquela coisa, deram um terreno pra ele, esse terreno ficou aí por anos, chegou uns empresários, fizeram aquele bem bolado, aquele acordo com ele, aí fizeram aí o hotel, aqui é a rua Francisco Gurgel, aqui já é uma residência, aqui é outra residência, tudo aqui, tudo vai ser virado aqui na praia, até pra alugar aqui, ó, final de semana e temporada, agora sim, nessa rua a gente vai até lá via costeira, ponta mar pousada, aqui do meu lado esquerdo, ponta mar pousada, esse aqui eu já passei, não consegui ver o nome desse hotel, tá aqui, Manari Praia Hotel, Manari, aqui é o Elegance, ponta negrão, mais uma descida de praia aqui, mais umas escadinhas ali, mais uma descida de praia, Xabá, Forró Pé de Serra, Cidade do Natal, Rio Grande do Norte, pessoal, vai deixando aquele like pra gente, se não for inscrito, se inscreva no canal, ó, aqui tem, aqui é o sabor nordestino, tá ali, que tá aqui os apartamentos do lado, é o litoral sul, e tem aqui uns, umas casinhas pequenininhas, casinha no modo de falar, né, não chega a ser um bangalô, ou é um bangalô, também bem legal ali, aqui já é o praia-mar, aqui já é o outro praia-mar, tem o praia-mar lá de cima, e tem esse praia-mar aqui debaixo, são os mesmos donos, Dom Aquino, Gastrobar, acho que é aqui embaixo, pousada Laluna, em frente aqui o praia-mar, o praia-mar aqui eu trabalhei, pessoal, acho que uma semana nesse hotel, e pedi pra sair, trabalhei como mensageiro, carregando mala, isso há muito, muitos anos atrás, acho que eu fiquei uma semana, fui pedir pra sair, e fui ser garçom na praia, era muito mais vantagem, aqui do lado é a bodega caseira, aqui ó, aqui do lado esquerdo, não sei se vai dar pra ver, não vai dar não, mas se voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver, a bodega caseira, comida a partir de R$ 22,00, tome lanches, passeios 40 graus, mais uma descida pra praia, mais uma escadaria aqui embaixo, tem mais uma descida pra praia, então quem vem aqui pro Coral Plaza, pode descer pela frente também, eu acredito, vai ter uma entrada lá pela frente do hotel, aqui é a parte de trás, recepção, e pode descer aqui na escadaria do lado, aqui ó, Potiguaris, que você vem comprar a sua água mineral, vai ser bem mais barato do que a água, a água da, a água do, como é que se diz aqui, do hotel, né, qualquer hotel, mais fácil comprar na rua e levar pro hotel, Esmeralda, Esmeralda Praia Hotel, aqui são os hotéis tops aqui, tanto o, aqui vai estar o, o Plaza, né, o Coral Plaza e o, esse outro aqui, não pode, aqui vai ter que subir aqui, não tá passando pra lá, já tem ali um amarelinho ali, que é limãozinho, eu não posso entrar à direita aqui, só posso entrar à direita lá na frente, isso aqui é a rua Moacir Cunha Melo, não vamos entrar lá na próxima, se a gente não pode entrar aqui, a gente já tá na próxima, na próxima pode, vamos voltar ali pra aquela região lá, aqui é um leave, leave e hub, tem esse, tem outros pra cá também, nesse outro lado, aqui já é a rua Hélio Galvão, tudo isso aqui é pra parte, né, da outra parte, aquela outra, aquela parte de Ponta Negra, a gente filma mais, aqui já é outra parte, mais próximo, Águia Flats, aqui do lado, aqui já é mais próximo da praia, pessoal vai deixando o like pra gente, se não for inscrito, se inscreva no canal, quem sabe você pode se tornar um membro do nosso canal, nos ajudando aqui nos nossos deslocamentos, mostrando aqui pra vocês, casa por temporada, telefone 999157010, DDD84, casa por temporada, acho que é aqui o poço, descer poço, tem outro leave aqui, tem outro leave, aqui tem o Rappi, Hotel Ponta Negra, esses fios cortados, pessoal, é a própria cozerne, aqui a companhia de luz, que tinha muito fio, usando os postes da cozerne, pessoal de TachicTV a cabo, e outras coisas aí, aí ela saiu passando a faca em tudo, leave, leave, e agora voltamos pra rua Francisco Borgel, aqui do lado esquerdo, era o Sesc antigamente, está acabado, esse Sesc aqui era lotado, pessoal, o pessoal vinha, final de semana, tinha almoço no preço bom, piscina, o pessoal vinha com filho, com a criançada, pra tomar banho de praia, na verdade, tomar mais banho de piscina, não era banho de praia, vinha frequentar aqui o Sesc, acabou, acabou em geral, João Miró, residência, Juan, Juan na verdade, ali não dá pra descer, está em obras, pela parte ali, perto daquela escadaria, que a gente já desceu ali uma vez, então aqui uma partezinha, aqui pra vocês, vende-se, prioridade, casa brancona aqui pra vender, grande, consulte, aluguel de bicicletas, acho que esse aluguel de bicicletas, era ali em cima, eu andei fazendo uns vídeos por ali, recentemente, eu vi que não estava mais, está aqui agora, será que eu consigo descer aqui, sair na via costeira, vamos dar uma olhadinha, a via costeira está aqui do lado, posto policial também, e mais um potiguares, que eu tenho mais um potiguares conveniência, costeira, praia, e mais uns hotéis aqui para o lado, então é isso meus amigos, muito obrigado, você que assistiu o vídeo do início ao fim, acho que posso ter passado por algum hotel aí, que você está vindo ficar, aqui, posso ter passado por alguns, não deu pra passar em todos, que eu tive que desviar, subir pra uma rua, subir pra outra, mas é isso aí, se não deixou o like, deixa aí que dá tempo, agradecemos de coração a sua presença, muito obrigado mesmo, não perca o próximo vídeo, o centro de convenções aqui, a Arana Taumar e o Ocean Palace, valeu, um abraço, tchau,